Vamos fazer um pouco assim, ó! Eu sou uma criancinha, queridinha de Jesus Eu sou uma criancinha, queridinha de Jesus Quando eu vou à escola, professora me quer bem Papai fica potente e a mamãe fica também Eu sou uma criancinha, queridinha de Jesus Eu sou uma criancinha, queridinha de Jesus Quando eu vou à escola, professora me quer bem Papai fica potente e a mamãe fica também Eu sou uma criancinha, queridinha de Jesus Eu sou uma criancinha, queridinha de Jesus Quando eu vou à escola, professora me quer bem Papai fica potente e a mamãe fica também Eu sou uma criancinha, queridinha de Jesus Eu sou uma criancinha, queridinha de Jesus Quando eu vou à escola, professora me quer bem Papai fica potente e a mamãe fica também